A autoridade não está fazendo uma detenção de um caso de maltrato severo com o tomo lugar na Uiriver onde nós tivemos anteriormente detenido uma dama acaba com o caso aqui não existe essa basta de caso aqui onde o homem aqui vai ser a queda malamente maltratado na sua cabeça estava da sangra profusamente e daí e agora duas detenções em caso